Já estamos agora aqui com o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que ontem foi levado à sede da Polícia Federal, foi ouvido e liberado à noite. Prefeito, ontem o assunto do dia, infelizmente, foi a sua prisão, pelo menos por cinco dias. Como é que está a situação de agora? O Prisco participa comigo dessa entrevista, pelo menos no afastamento. O senhor está liberado, foi liberado ontem à noite, inclusive a gente conversou, já exibimos aqui a nossa conversa. Agora, com relação ao afastamento da Prefeitura, o senhor continua afastado do cargo, prefeito? Uma boa tarde para você. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a forma como toda a imprensa cobriu o fato, não tendo nenhum julgamento precipitado, esperando as informações para daí poder fazer uma avaliação. Quando eu fui até a Polícia Federal prestar o depoimento, eu nem sabia do que se tratava. Quando me questionaram e eu apresentei, foram 70 perguntas respondidas por mim, todas, entreguei todos os documentos, entreguei o celular com senha para averiguar. E quando cruzaram as informações, viram que eu não tinha nenhum envolvimento com os fatos ali ocorridos. E o próprio delegado que tinha solicitado ao Poder Judiciário a prisão temporária... Relaxou, né? Reavaliou e não cumpriu o mandado de prisão, que efetivamente tinha o mandado de prisão. Entretanto, a decisão do desembargador, ela se referia à prisão e outros itens, dentre eles o afastamento por 30 dias do cargo de prefeito ou enquanto perdurasse a prisão temporária. Que foi reafirmado agora pela manhã pelo TRF4, em função da sua soltura. Eu fui notificado ontem, o próprio delegado explicou que ele só tinha autonomia para não executar o mandado de prisão. O afastamento tem que ser solicitado junto ao desembargador federal no TRF. Os meus advogados, o doutor Diogo Nicolau Pitsica, já está em Porto Alegre junto com o doutor Maurício, eles estão protocolando no início da tarde agora o pedido para a reavaliação dessa posição do magistrado. Imagino que sim, nós todos estamos, a decisão do magistrado, a gente tem que respeitar o momento correto. Mas a determinação principal seria a prisão, as outras todas são acessórias. A partir do momento que a principal deixa de existir e nem aconteceu, as acessórias não têm mais motivo para continuar. Mas o importante é o seguinte, não houve nenhum desvio de recurso público, nenhum contrato com a prefeitura, nenhum envolvimento com a prefeitura, nenhum desvio de recurso público por minha parte, nenhum ato que configure corrupção, roubo, qualquer coisa dessa característica. A operação não tem foco em mim. É óbvio que eu, como prefeito da capital, sou a pessoa que tem a maior visibilidade política, o assunto gira em torno da minha pessoa. Agora, um dos questionamentos é que teria uma sala anti-monitoramento na prefeitura, não é? Ah, tinha coisas que parecia até piada, não é? O delegado falava, depois quando eu comentava com ele, dizia, não pode ser isso aqui, dizia que eu tinha uma sala segura na prefeitura, que montaram com conversas entre terceiros que diziam que montaram essa sala. A própria Polícia Federal foi ontem de manhã na prefeitura, quero registrar aqui a maneira cortês como trataram, ligaram, não foram identificados, não foram com viaturas, fizeram tudo discretamente, ficaram por aproximadamente quatro horas fazendo todo o laudo em toda a estrutura e viram que nunca existiu essa dita sala de segurança. Então, isso tudo foi permitindo que o delegado pudesse derrubar todos os indícios e ter a convicção que não tinha envolvimento nem a margem. E a questão do financiamento, só para completar, Fernando, a questão do financiamento. Não, eles abordaram uma reunião que eu participei, que realmente participei, com um fundo internacional que traria recurso para o Brasil, esse recurso estaria disponível para as prefeituras fazerem investimentos em obras, educação, saúde. Quando me relataram, eu me interessei para saber o que era. Quando cheguei na reunião, e nessa reunião estava um policial federal, que está envolvido nessa operação também, eles me apresentaram o projeto Meta 21, um projeto muito audacioso, sem muita consistência, e disseram que ia vir 10 bilhões para o Brasil, que a prefeitura podia se habilitar a pegar parte desse recurso, que isso ia transformar a cidade em obras. Eu falei, me interessa, mas tem que apresentar um plano de trabalho. Quando a gente começou a checar as informações, a gente viu que isso não configurava uma realidade, tanto que a prefeitura nunca apresentou qualquer projeto. Mas a verdade é que nós tivemos a reunião, que houve uma insistência a participar, que a prefeitura quis se habilitar, mas na hora que viu, não apresentou. Ou seja, são fatos que não configuram nenhuma realidade de participação de ato ilícito do prefeito. Agora, com relação aos investigados, inclusive está lá na decisão do TRF4, o senhor não pode nem manter contato com os investigados, com os presos, ex-secretários de Estado. Com relação a essas pessoas, o senhor, de fato, não tem nada a explicar, prefeito? Olha, eu, de todos que me perguntaram, eu só conhecia umas 30 pessoas. Eu conhecia parte delas. Algumas partes que são as pessoas do mundo político, que todos nós conhecemos, que nos envolvemos e estamos próximos, é alguns empresários tradicionais de Florianópolis, empresas do ramo de tecnologia, que são referências mundiais cedidas em Florianópolis. É óbvio que eu conheço, mas não tem nenhum contrato com a prefeitura, não tem relação com a prefeitura, não tem nenhuma atividade. Isso tudo deu tranquilidade. O que é mais importante, todo o meu depoimento foi checado com todos os outros depoimentos e documentos que a Polícia Federal buscou. E todos bateram exatamente com as minhas informações fidedignas prestadas no depoimento. E eu falei que estou à disposição para voltar quantas vezes foi necessário. Quero registrar mais uma vez a maneira educada que a Polícia Federal agiu. A gente confia na Polícia Federal, eu confio no Poder Judiciário, também confio na Justiça, que felizmente ontem já ocorreu e eu não tenho dúvida que vai ocorrer a partir do momento que o desembargador, conhecendo os fatos, agora por completo, porque antes só tinha uma parte do inquérito, só tinha os indícios. Todas as decisões eram indícios. A partir do momento que checa e completa as informações, começa a ver se tem validade, alguma possibilidade de crime ou algo desse tipo que foi demonstrado que não existia. Agora, prefeito, uma pergunta mais pessoal. O abalo psicológico e emocional é indiscutível para qualquer pessoa que é retirada de sua residência e levada para prestar depoimento com o mandato de prisão. Esse abalo modifica alguma coisa no seu projeto como prefeito de Florianópolis, como candidato à reeleição? Eu gostaria de ouvir que o prefeito me parece muito determinado. Eu já passei por algumas provações na minha vida. Hoje é dia 19 de junho. Seis anos atrás, no dia 19 de junho de 2013, eu tive um acidente que praticamente morri na BR-101, próximo a Itajé. Quando o presidente da Fátima, né? Passei por 25 cirurgias para estar de pé de novo aqui que eu estava destruído. Fiquei cadeirante, fiquei na UTI durante meses, recuperei a vida quando muito não acreditava. Essas provações me dão mais força. Ontem tentaram matar a moral minha, da minha família e dos meus amigos. Felizmente, não conseguiram. E nós vamos voltar ainda mais forte. Por que é que eu consigo estar aqui assim? Porque eu tenho convicção que eu não tenho nenhum envolvimento. Se não, eu ficaria, não, não vou falar porque amanhã é o outro. Me esconderia, traria uma nota oficial para a imprensa. Estaria claro, né? Eu estou à disposição. Você participou da coletiva à noite, ficamos lá até 10 e pouco da noite, 11 horas. Eu fiquei até 1 da manhã atendendo individualmente todos os jornalistas. Hoje de manhã, saí de casa às 5 e pouco da manhã para começar todos os jornais e rádios. Estou aqui prestando informação para a audiência de vocês de todo o estado de Santa Catarina. Ou seja, não mudou nada. Ao contrário, as obras continuam, o trabalho continua, o Farnopo vive num bom momento. O vice-prefeito é uma pessoa da minha, confiança, falou comigo ontem à noite. Ele até falou, vou continuar na sala do vice-prefeito, o prefeito já volta amanhã. Toda a rotina da prefeitura continua, os trabalhos, as orientações, o que tem que ser feito. A própria Câmara foi muito correta comigo, onde pôde dar uma confiança ao prefeito, não fazer julgamento precipitado. Ou seja, a cidade se entristeceu, mas hoje conseguimos retomar tudo o que tinha que fazer. Prefeito, os seus advogados agora vão buscar esclarecimentos mais profundos por parte da polícia. acerca dessa investigação, porque ontem o prefeito, o nome do prefeito circulou a nível nacional por conta de uma prisão que aconteceu e depois o senhor foi solto, como o senhor está contando para a gente aqui, porque não existiam motivos para manter o senhor lá. Agora, existe a necessidade de uma explicação. A gente está falando isso desde ontem aqui porque é o seguinte, a Polícia Federal não informou nada de oficial para a gente. E aí ficou até difícil de trabalhar, confesso ao senhor. Agora, por parte dos seus advogados, não vai buscar uma explicação? Por que me prenderam se depois acabaram soltando? Me parece que a forma como a Polícia Federal agiu é porque eles estabeleceram o sigilo 5, de grau 5, que é o mais alto grau. Só quem tinha acesso era o próprio desembagador da decisão. Por isso que acho que eles evitam, porque tem investigação do próprio integrante da Polícia Federal. ser muito franco, eu estou preocupado agora em restabelecer a minha justiça moral. Questão jurídica, eu não estou preocupado. Eu quero restabelecer, eu quero vir aqui conversar com você, explicar que conhece a minha honestidade, a minha postura, que posso vir olhar no seu olho e provar, andar de cabeça erguida como sempre andei. Eu quero estar dessa forma. Porque, prefeito, nesse momento, a gente tem a sua versão deixando a Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal tem que confirmar a sua versão ou oferecer uma outra versão. A sociedade está esperando esse esclarecimento. Só vem a manifestação do Tribunal Regional Federal, que reafirmou o afastamento e que, à tarde, poderá revogá-lo, o afastamento. Agora, a Polícia Federal precisa vir a público para que tudo fique esclarecido para a sociedade e é importante até para o prefeito. Não lhe parece? Sim, eu tenho muita tranquilidade porque os fatos, quando me foram questionados, tendo muita transparência da minha participação. Agora, a Polícia Federal vai precisar juntar todo esse arcabouço de informações. Eles sabem a maneira deles de fazer divulgação. Eu tenho por obrigação, como homem público, vir prestar esclarecimento. Acho que é o meu papel de fazer isso, que é o que a gente vai continuar fazendo. Agora, outra questão. Tem uma alusão ali à ex-secretária de assistência social do último ano do governo, Eduardo Moreira, Romana Remor, que não foi chamada, não teve busca e apreensão. Mas ela está proibida, ou o prefeito está proibido de ter contato com ela. E também foi preso o ex-secretário da Casa Civil, também do último ano do governo passado, Luciano Veloso. Os dois MDBistas ligados a Eduardo Moreira. O fato de Jean Loureiro ter militado no MDB, tem alguma relação aí com o partido? Qual é a sua avaliação? Acho que não tem nenhuma relação com o partido. Toda operação por estratégia, a Polícia Federal busca ter todo tipo de informação. Às vezes, quando se faz uma busca e apreensão, é só para tentar alguma informação que possa ajudar um outro. Eu acho que muitos da operação à frente vão provar que não tem relação nenhuma no processo. Como acredito que a própria Romana, o Luciano, não tem nenhuma relação com isso para ter a tranquilidade de poder mostrar. Não teve nenhum fato. e aqueles que efetivamente estão envolvidos, cometeram ilícitos, que respondam judicialmente o que tem que ser feito. Prefeito, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui. Ontem, a gente acompanhou todo esse processo da operação, depois da condução do prefeito até a Polícia Federal. Cautelosos, antes das chegadas das informações, agora abrimos o espaço aí para que o prefeito pudesse trazer a versão. Só para fechar, agora o senhor tem que sair para outros compromissos. Ontem, na entrevista coletiva, falou que armaram uma para o senhor. durante a noite o senhor já descobriu quem foi que armou ou não, prefeito? Não, não. Eu até vou dizer assim que a expressão armário é que todo o cenário que aconteceu acabou sendo uma armação muito ruim para mim. A armação, estou dizendo, o cenário que já aconteceu. Eu não posso fazer nenhum julgamento de armação do que foi feito. Se o fato de eu ter ido numa reunião sem nem imaginar o que era, isso tenha me comprometido, eu não estou preocupado em buscar, estou preocupado em esclarecer. E agradeço o espaço de vocês. Obrigado, prefeito. Hoje pela manhã esteve com o presidente da Câmara. Sim, atendi a imprensa, visitei o presidente da Câmara, agradeci a confiança. E a tarde? Vou continuar atendendo a imprensa e estou monitorando, aguardando uma posição de Porto Alegre. Sucesso, prefeito. Muito gratuito. Estamos à disposição assim que precisar. Obrigado.